E aí família, tudo verde? Olha quem apareceu aqui pra atualizar vocês, eu falei que tudo sobre a Libertadores vocês veriam aqui no canal, então desculpa o jeito aqui, eu acabei de chegar da academia, já cheguei correndo aqui pra atualizar vocês então fica comigo até o final que tem coisa boa nesse vídeo, hein? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, um aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, tudo que acontece com o seu clube do coração inclusive se vocês quiserem saber tudo sobre essa Libertadores, tudo sobre o Palmeiras não esqueçam de baixar o aplicativo do OneFootball, tá bom? Além de tudo isso, o OneFootball está transmitindo também a Bundesliga, campeonato francês ao vivo e de graça, gente então baixem agora mesmo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? E já que você chegou até aqui, explora o dedo no like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação pra vocês não perderem nada, gente, tá chegando, a contagem regressiva tá maior ainda, gente o coração tá quase saindo pela boca, né? Estamos ansiosos, preocupados também, né? Enfim, todo sentimento nesse momento do Tanchador do Palmeiras tá sentindo E aconteceram algumas coisas hoje, inclusive, né? Eles embarcaram aí pro Rio, rumo à glória eterna e teve algumas coisas bacanas queria atualizar vocês, também teve jogador que viajou, que a torcida ficou empolgada Bom, vamos começar falando do jogador que viajou e que a torcida ficou empolgada Wesley, né? Wesley e o Luan Silva também viajaram Será que o Wesley vai estar na final, Cássia? Será? Gente, infelizmente ele ainda está passando por transição física, né? É que o Palmeiras levou todo o seu elenco Se o Palmeiras for campeão, quero todo mundo lá pra comemorar, né? Justo isso, até porque o Wesley fez parte do Palmeiras Quando ele pôde, ele ajudou também Então, assim, foi todo mundo, infelizmente, o Wesley não vai poder jogar Afinal, acredito eu, que até então, que eu sei Ele ainda está terminando, né? O tratamento, passando pela transição física aí e tal Mas, que seria uma boa, né? Infelizmente, é um ótimo jogador Mas a gente confia aí no que a gente tem de melhor Se Deus quiser, vamos buscar essa Libertadores com os jogadores aí que o Abel vai botar em campo Ai, meu Deus, qual vai ser essa escalação? Gente do céu, que ansiedade Excelente notícia também que todos os jogadores testaram negativo, tá? Para esse viruzinho chato aí, né? Enfim, então todos estão aptos para jogar todos à disposição do Abel Força máxima Todo mundo tinha preocupação porque o Everton e o Luiz Adriano foram esses dois atletas que não pegaram ainda Então estava todo mundo com medo Mas estão bem Estarão disponíveis aí pra essa final, tá bom, gente? Só notícia boa nesse vídeo Só coisa boa Também teve a família dos jogadores homenageando Gente, que coisa linda Me arrepiou até umas horas Também teve os funcionários do Palmeiras aplaudindo o ônibus quando estava saindo Eu vou colocar o vídeo no final pra vocês verem Vocês que não viram Mas vamos falar aí da família dos jogadores aí Quando eles chegaram no hotel tiveram uma surpresa, tá? Tinha um brasão aí escrito, né? Palmeiras e Santos e tal E também uma foto, gente, da família escrito A hora é agora Gente, eu acho que motivação maior que essa Não existe saber que a família está do lado, né? Que homenagem linda Eu juro que quando eu vi eu fiquei arrepiada Todo mundo fechado com o Palmeiras Elenco, família dos jogadores A torcida, todo mundo na mesma sintonia Gente, se o Palmeiras for campeão Gente do céu Você já imaginou como vai ser o seu sábado O seu domingo A sua semana Gente, é o jogo mais importante aí do Palmeiras Dos últimos 20 anos, sabe? Eu ainda não consegui Eu acho que a minha ficha vai cair mesmo Quando o jogo começar Quando o juiz apitar Porque assim, ainda não consigo acreditar Que nós estamos na final Gente, vocês não têm ideia de como eu estou me sentindo Eu já falei aqui que eu mal estou dormindo Acordando de manhãzinha Não consigo mais pegar no sono Só eu sei o que eu estou sentindo, né? Enfim, você também Você que é torcedor do Palmeiras O torcedor do Palmeiras fanático Igual eu também Está na mesma vibe aí, né, gente? Vou deixar o videozinho agora no final aqui Dos funcionários Aplaudindo aí o ônibus do Palmeiras Né, gente? Que coisa linda Me emocionei Me arrepiei Caiu lágrima dos olhos Sim Como eu falei Motivação maior que essa Não tem Eu acho que assim Só do jogador saber Que ele está vestindo a camisa do Palmeiras E que ele pode Trazer um título tão importante Tão desejado, né? Pro Palmeiras Ele vai já se sentir motivado Tomara que no dia Eles não estejam nervosos, né? Que eles coloquem o coração Na ponta da chuteira, né? Assim que o pessoal fala Não sei se vocês lembram Mas sobre isso dos funcionários Quando o Abel assumiu o Palmeiras Ele reuniu todos os funcionários do Palmeiras E trocou ideia Conversou A humildade dele, né? Mostrou que ele é um grande técnico, né? E que ele vai ser ainda mais Um grande técnico Se trazer aí Essa Libertadores Pro Palmeiras Então eu vou finalizar Deixando o vídeo pra vocês Quero saber a opinião de vocês Aqui sobre tudo que eu falei Quero saber como você está Ah, lembra que eu falei Que se o Palmeiras fosse campeão Eu traria algo aqui É uma promessa Mas assim Pra mim não é nenhum sacrifício Fazer tatuagem, né gente? Que eu tenho um monte Mas sim É uma promessa Eu falei que se o Palmeiras for campeão Eu quero fazer a taça da Libertadores E se for do Mundial Também é do Mundial Eu quero fazer essas duas taças É uma promessa Porque eu prometi Mas assim O pessoal fala Ah, porque promessa Você tem que tirar algo De você Que você gosta muito Mas a minha promessa é essa Eu quero fazer a taça do Palmeiras Da Libertadores Eu quero fazer a taça do Mundial Isso daí Se Deus quiser Se o Palmeiras ganhar aí Essa Libertadores Deixa aqui O que você Com a sua promessa aí O que você vai tirar O que você vai fazer Se o Palmeiras for campeão Dessa Libertadores Como eu falei Fiquem ligados aqui no canal Qualquer momento Qualquer dia Eu volto pra atualizar vocês Porque tem muita coisa ainda, gente Muita coisa mesmo Né? Agora a gente vai respirar Libertadores Por esses dias Qualquer novidade Aqui no canal Vocês não vão perder nada Um beijo Fiquem com o videozinho aí Até mais E avante Palestra Eu vou fazer a sanidad Eu vou fazer a sanidad Obrigado. Obrigado.